A CIDADE NO BRASIL Soto Rock é cerveja. Salveja? Soto Rock é música. É do pessoal nunca querer que a festa acabe. Na realidade isto é o espírito do Rock, a festa de suíço. A fazer com o que há. E não ontem eu estava a ver as imagens do concerto, do pessoal da chuva, então está um mega tolo de plástico para o pessoal descobrir. É isso, faz-se com o que tens. E talvez a minha... Ei pessoal, não tem que atender pessoal, abriguem-se, abriguem-se. Façam-me ao cheiro baixo da tenda. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Aliás, estar a dizer que é a quarta vez que venho tocar a Roriz, só de si já quer dizer que há aqui qualquer coisa diferente a acontecer, não é? Sim. Difícil também. Sem dias... Sem dias, euanteri me perdi, my dreams and my shoulders. A CIDADE NO BRASIL A nossa ideia é mesmo mantê-los, opá, felizes, não é? Sentem-se em casa, estão tão em família, no fundo fazemos mesmo isso. Será que ainda vem o caminhão do leite hoje? Não é vir. Eu sei que a tua cabeça está a pensar mil coisas. Não, não, estou só a pensar se o caminhão do leite ainda aparece, mas acho que já não passa no meio. Já não passa.